E aí galera do Pocatec, tudo bem com vocês? Hoje estamos eu e o Igor aqui mais uma vez pra trazer mais um vídeo diferenciado desse que a gente tá fazendo aí nos últimos dias, né? Vocês acompanharam aí que a gente fez o vlog do Estúdio Novo inclusive por isso que tá essa bagunça aqui agora Bem recentemente a gente também fez aí o upgrade no PC do Gamer Aleatório, lá do canal Aleatoriamente Ele gostou pra caramba, ficou bem na hora E no dia que a gente fez o vlog aqui do Estúdio Novo a gente mostrou pra vocês também que a gente tava pra fazer a montagem do PC do Bisman que é um amigo da galera lá do Teclab, né? O pessoal gosta bastante dele E aí a gente tava só esperando chegar as últimas peças e chegou hoje E como ele tava bem ansioso, ele tá bem ansioso pra receber esse PC a última peça, que era o Waterpuller, chegou hoje aqui pra gente Então hoje mesmo a gente tá aqui, ó, à noite gravando pra entregar pra ele esse PC o quanto antes, né? Então a gente vai gravar aqui e eu acho que antes mesmo desse vídeo ir pro ar ele já vai tá com esse PC em mãos Mas o Igor, que tá aqui comigo, né? Aqui do canal ele conhece mais o Bisman aí então vou deixar ele falar um pouquinho aí sobre quem que ele é pra galera que não conhece ele aí Então, e aí? Então pra quem não conhece o Bisman, o Daniel, né? Ele é um cara que sempre ajudou bastante na comunidade de hardware aí sempre trocando informações e tudo mais e é um cara que mancha bastante de bios de placa de vídeo então sempre ajudou a fazer alguns biosmots então por isso que é o conhecido como Biosman, né? Então é um cara gente fina e tudo mais e a galera se juntou aí pra ajudar ele então vamos estar montando esse PC bem massa pra ele e espero que ele goste É, eu não conheci ele tão bem ainda mas eu já tinha visto que desde 2016, 2017 ele tava ali nos grupos de hardware no Facebook sempre ajudando a galera sempre resolvendo ali o problema da galera com hardware, com bios e tudo mais e o interessante é que ele fazia isso mesmo sem ter um PC tão bom e tudo e aí como era o sonho dele, né? mas ele ali infelizmente não tinha condições de pegar um PC bom e tudo mas ele é muito querido na comunidade de hardware comunidade ali, né? uma galera se uniu pra entregar mandou umas peças aí e tudo até completar o PC ali dos sonhos dele então a gente tá com as peças aqui já todas separadinhas, né? na mesa e tudo a gente tem aqui uma RTX 2060, né? que hoje em dia vale mais do que barra de ouro que vale mais do que dinheiro a gente tem uma B450 Horus Pro olha aqui a placa-mãe, né? fala um pouquinho isso daí é bem top, pô tem um áudio bem bacana indiquei pra alguns amigos meus aí os dois curtiram pra caramba então vai ter um áudio bem top pra ele e tudo mais é uma placa bem completa vai se divertir bastante com essa placa-mãe aí tem um RGBzinho ali na placa-mãe tem um RGBzinho aqui na fonte da Superflower, né? uma 650 80 Plus Gold também, né? 80 Plus Gold, 650 Watts a gente tem aqui também dois módulos de memória da XPG, né? Gamix D10 de 16 GHz 3.000 MHz um SSDzinho aqui pra ele brincar, né? de 1 Tera a gente tem a passagem térmica aqui da Corsair também, né? tem M30 e uma das últimas peças, né? as últimas peças que chegaram aqui que a gente tava esperando é o processador que é um Ryzen 5 5600X que a AMD caprichou pra caramba nesse processador, né? top, né? principalmente pra quem gosta de jogar aí é uma mão na roda esse processador tá bem forte um scope bem alto aí fora que também o IPC dele tá bem forte então vai dar pra aproveitar bastante principalmente pra quem joga ele vai poder se divertir bastante com esse processador vai combinar bacana com esse setup aqui, né? e a última peça que chegou aqui foi o Water Cooler, né? o Sangue e o Frio 2 aqui da PCI-S que era o que ele mais tava ansioso aí porque inclusive a gente teve um problema aqui pra receber esse Water Cooler porque o carteiro marcou como carteiro não atendido, né? só que a gente confirmou até com a portaria do prédio que o carteiro nem veio aqui e tudo então esse aí acabou atrasando um pouquinho mais mas agora tá tudo aqui e a gente já vai começar essa montagem ah, e a gente nem mencionou o gabinete aqui, né? que não dá pra passar despercebido ser legião do povo, né? né? o H710i aqui da NZXT é o I, né? é ele tá aqui, é um gabinete gigante, né? um gabinete com uma baita qualidade de construção aquele padrão NZXT que a gente conhece aí, né? e mano, imagina como é que vai ficar esse PC nesse gabinete aqui vocês vão ver já agora a gente vai começar a montagem aqui e o Igor, que gosta pra caramba de montar PC eu sei que ele também tá ansioso pra ver como é que vai ficar isso aqui pra montar esse PC aí vamos até brincar um pouquinho de overclock pedir autorização lá pro Daniel vamos já deixar a filezão pra ele só rodar os jogos lá e se divertir bastante com esse PC é verdade, o Daniel ele gosta como ele gosta de fuçar as coisas aí mexer em tudo ele até mandou uma mensagem ali pro Igor autorizou o overclockzinha já pra mandar pra ele com overclock e tudo, né? pediu até umas coisinhas ali pra gente já mandar com Windows atualizado pediu pra gente já mandar ali uns é, uns cabos sata extra aí pra gente tirar os HDs dele lá e já colocar aqui e já ir se aventurar aí no mundo do PC bom de verdade, né? então é isso aí vamos lá colocar a mão na massa, Igor? bora botar a mão na massa aí e montar esse monstro, né? então vamos lá é isso aí, pessoal acompanha aí a montagem e já já a gente volta com o resultado até lá aliás, antes da gente ir pra montagem eu quero saber de vocês aí se vocês estão gostando desse estilo aqui de vlog gravando com o celular mesmo com vídeo sem roteiro e tudo que é uma parada mais dinâmica aí pra vocês ou se vocês preferem aqueles vídeos ali com a câmera, com a qualidadezinha de vídeo melhor mas deixa aí nos comentários a gente realmente quer saber porque gravar esse tipo de vídeo aqui tá realmente sendo um negócio bem divertido a gente tá se sentindo aí até mais próximo de vocês, né Igor? é, pô fica mais fácil pra nós aí isso é algo mais dinâmico, né? vamos falando que a gente make sense na hora e é isso aí, né? é isso aí eu sei que vocês gostam de ver a gente mais de pertinho aí e tudo então deixa aí nos comentários se vocês gostam desse estilo de vlog pra gente trazer cada vez mais ou se vocês preferem o formato antigo aí agora sim, bora pra montagem o que vocês acham? Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. na frente, um aqui atrás e o 5600X, uma coisa ainda bem interessante, é que mesmo com esse overclock aí de 4.5 em todos os núcleos, o 5600X ele é um processador bem frio já, então ainda mais quando você coloca aqui um radiador de 360mm nele, ele em teste de estresse, rodando o cinebench ali e tudo, pegou 70 graus então em jogo isso pega muito menos, então além disso mesmo com o overclock ali e tudo, ele não vai ter com o que se preocupar e vai ser um PC realmente bem da hora e eu espero de verdade que ele aproveite muito bem isso aí então é isso aí rapaziada, foi realmente bem divertido fazer parte desse projeto e poder ajudar aqui de alguma forma, pra que ele possa desfrutar aí do PC dos sonhos dele e a gente espera que vocês tenham gostado também é basicamente isso, a gente vai finalizando o vídeo por aqui e a gente espera ver vocês no próximo vídeo até lá! tchau! 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 tchau!